Se a gente dividir o dinheiro do mundo, aqueles que eram pobres vão voltar a ser pobres, os que eram ricos vão voltar a ser ricos. Imagina que a gente pega todo o dinheiro do mundo e coloca um milhão na conta de cada um. O cara que era multimilionário, bilionário, vai falar, puta merda, agora eu só tenho um milhão na minha conta. O cara que tava fudido, devendo no banco, vai falar, nossa, agora eu tenho um milhão na minha conta. Ô, João, vamos fazer um churrasco aí lá em casa, hein? Tenho um milhão na minha conta. Não, deve ser auxílio do governo novo que vem aí. Vamos lá, picanha, churrasco, cerveja, pasta no açougue. Não, só picanha. Compra muito carvão, compra muita cerveja e vem aqui pra casa agora. Porque eu tenho um milhão na minha conta, eu quero decidir onde que eu vou gastar isso aqui. Mentalidade pobre, mentalidade rica. Puta merda, tenho um milhão na minha conta, o que eu vou fazer? Já sei, hein? Eu vou montar um açougue. Eu vou vender carne, carvão e cerveja pra esse povo que quer gastar. A pobreza não tá no mundo, a pobreza tá na mentalidade das pessoas. Se a gente dividir o dinheiro do mundo, aqueles que eram pobres vão voltar a ser pobres, os que eram ricos vão voltar a ser ricos. Se eu não corrigir a raiz do ensino, a mentalidade do ensino é pra tornar o povo escravo, dependente de um sistema.